Brasileira Megasom, censura surta Martin Lloyd Lewis, meu pai Um homem que leva a vida de maneira estável Um ritmo fascinante, uma batida bem clássica Adoro esses filmes, bê Tudo bem, o papai é monótono, mas é assim que eu gosto dele Confiável, fidedigno, previsível Jerry, cheque a hora 10h17 exatamente, chefe Marque Meu pai está prestes a ficar com fome Ei, Parker, pode telefonar para a lanchonete Eu quero fazer um lanche Nick, Parker, duas fatias de torrada integral Um café com leite desnatado Duas bolas de margarina e uma geleia Pede duas fatias de torrada integral Um café com leite desnatado Duas bolas de margarina e uma geleia Isso quer conhecer o gosto do seu pai, chefe Que inveja, Parker Você é um homem que conhece mesmo o seu pai Com licença Oi, posso te ajudar? Promoção especial, compre qualquer filme do Elliot Good E escolha mais 10 grátis Eu quero comprar o CD Brain Dead Da banda Armed Response Ah, eu acho que nós temos Ei, pesquisa o garoto Está usando a camisa da Santo Domingo Eu conheço ele, Jerry Não, chefe Você nunca viu ele na Santo Domingo Que estranho Armed Response Está aqui e... Obrigado Você fez isso Você vendeu pra mim Escola El Corrado Adivinha, hein? Doutor É isso mesmo Eu me apresento não só como diretor da Escola San Conrado Mas como recém nomeado conselheiro de decência Junto à Comissão de Decência da Santo Domingo Você acabou de vender este álbum musical ao meu agente Rommel Um álbum que a Comissão de Decência julga obsceno Mas eu não sabia Obsceno Para os sentidos nojento Para a moralidade abominável Assim diz a Comissão Ah, eu não fazia ideia Você não negou a sua ignorância E é por isso que em vez de mandar prendê-lo Vou meramente confiscar o material transgressor Entregue todos para mim Ah, me desculpe Eu não sabia, me desculpe Ouça o Conselho da Decência Ah, então um hambúrguer pizza duplo Batatas fritas E um refrigerante Também um bacon cheeseburger duplo Anéis de cebola E mais um refrigerante sem gelo Quer que eu te traga alguma coisa, Shirley? Broas Com hambúrguer E o Sr. Lewis, o de sempre? O de sempre? O de sempre Talvez eu queira provar alguma coisa diferente Talvez eu esteja cansado de viver na mesma rotina Talvez eu me envergonhe De quem eu me tornei Eu dou mais um minuto para o Sr. Ainda zangado por causa do Dr. Pankoff? O homem entra na minha loja e diz que um disco é obsceno E eu entrego tudo Ele diz pula e eu digo do rochedo Ele diz tosse E eu viro a cabeça Pai, o Sr. fez a coisa certa Por que procurar encrenca? Ah, você não entende Já criei muita encrenca Quando tinha sua idade Eu não era um garoto todo certinho Com camisa estampada e gel no cabelo Eu era um subversivo Eu admito que nossos dias de ativistas underground foram especiais Mas nós sossegamos Estamos tranquilos agora E o nosso lar é feliz Os pais são estranhos Bom dia para todo mundo Atenção clientes Atenção clientes Temos uma oferta de zona da luz vermelha Censura de músicas O grande sucesso do árbitro de response Brain text Compre por um centavo E receba um grátis Ei, pai Eu acho que isso não é bom para os negócios Eu vou fazer uma declaração E a declaração é Eu fiquei maluco Pai, acho melhor começar a agir normalmente agora Porque eu não quero passar o resto da minha vida E do seu dinheiro em terapia Martin, olha Martin Lloyd Lewis Vim prender você Estou prendendo você Eu já prendi você O senhor não pode fazer isso, doutor Pankoff Não posso Eu faço Já fiz Talvez possa Mas não pode mandar no nosso pensamento Estão levando meu pai para a cadeia Quer dizer Estão levando meu pai para a cadeia Quer dizer Eu não sei o que dizer Liberdade de expressão Poder para o povo Nós vamos superar Parker, não esqueça de gravar gladiadores americanos para mim